E Pamela, na época que você vendia os doces, aonde você vendia eles? Porque você comentou que você conseguiu dar entrada no apartamento, então você conseguiu juntar um bom dinheiro nessa época, né? Como que você fazia a venda? O que acontece é que aos 13 eu vendia na escola, e eu fiquei nisso até meus 16 anos. 16 anos é quando a gente pode criar nossa... Criar não, é, criar nossa carteira de trabalho. É, carteira de trabalho. E aí, o que acontece? Nessa época eu fui trabalhar no shopping, como CLT em uma loja, porque eu estava estressada também com a Doce Mundo, eu falei, não quero mais trabalhar com isso, vou trabalhar com qualquer outra coisa. E aí eu fui trabalhar no shopping e falei, nossa, piorou, não quero isso também. Só que eu sempre tive uma facilidade muito grande em me comunicar, né? Então, por exemplo, eu fui trabalhar no shopping, e ao mesmo tempo eu fiz amizade com o pessoal do shopping, levava meus doces, o pessoal gostava, eu ia para uma outra loja, porque, né, como é uma loja do lado da outra, eu sempre ia, acabava conhecendo algumas pessoas, o pessoal que eu trabalhava na loja, enfim. Eu ia de loja em loja, levando meus doces, e aí eu vi menos de um mês que eu estava vendendo mais ali do que ganhando na loja do shopping. Então, o que eu fiz? Sabe que eu ainda tinha 16 anos, ainda estava na escola? Tinha 16? Nossa, mas eu fiquei confusa. Eu não confusa com a própria vida, exatamente. É muita coisa. Não, eu lembrei, era 16 anos, eu estava na escola, só que eu fui fazer, eu fui trabalhar no final do ano, na época de Natal, então, era férias na escola, né, nessa época, por isso que eu fiquei confusa. Então, aí o que acontece? Eu estava vendendo na escola, entrou em férias, e eu, tipo, não tinha para onde vender. Aí eu fui trabalhar no shopping, e aí eu comecei a vender lá em outras lojas também, na loja que eu trabalhava e em outras também. E aí eu vi que eu estava ganhando muito mais até do que eu ganhava na escola. Então, o que eu passei a fazer? Depois que passou o Natal, eu saí da loja do shopping, voltou à escola, eu continuei vendendo tanto nas lojas do shopping, tanto na escola. E aí foi quando tudo, tipo, dobrou, assim, a produção, o meu tempo, enfim, eu acabava trabalhando até de madrugada, né, fazendo a produção dos doces, trabalhava de madrugada, assim, e de manhã vendia na escola, e de tarde ia para o shopping. Então, passava praticamente a noite fazendo os doces para na manhã seguinte vender. Então, foi isso. Quando acabou a escola, eu continuei vendendo no shopping, e aí eu fui para, eu fiquei um tempinho ainda da escola para a faculdade, eu fiquei um tempinho sem fazer, porque eu estava confusa entre gastronomia e marketing, né, não saí e fiz direto. Aí eu continuei vendendo na faculdade e no shopping, até de fato eu falar, não quero mais isso, vou entrar na agência e ficar só na agência. Então, foi nessa época aí. Então, né, voltando à pergunta, como que eu consegui o dinheiro, foi realmente trabalhando 24 horas por dia. Porque, né, eu tinha muita loja, eu tinha muito cliente, e aí eu sempre, e sempre que faltava vender, eu tinha umas metas, né, ah, preciso de tanto esse mês. Aí eu ia em alguma outra loja que ainda não fui, fazia mais clientes, e assim vai. E deve ter sido uma rotina corrida, mas deve ter sido muito importante para você, porque você deve ter criado uma responsabilidade muito grande, né, nessa época. Sempre fazendo alguma coisa, você não estava parado nunca. É, na verdade, assim, uma das características que eu tenho forte é a maturidade, porque aos 13, eu assumi que eu não pediria nunca mais dinheiro para os meus pais. Então, quem pagou a minha faculdade fui eu, quem pagou a faculdade da minha mãe foi eu. Não pedi nunca mais dinheiro para o meu pai, né, na época também eu tinha... Na época, e até hoje, assim, às vezes eu não falo com ele, por conta da relação mesmo, e eu assumi essa responsabilidade desde os meus 13 anos de idade. Então, eu carrego comigo desde aquela época uma responsabilidade de independência, né, de... Eu tenho que ser madura, então eu não tive meio que a fase de brincar, sair, porque eu estava trabalhando. Eu ficava 24 horas no meu dia, sábado, segunda a segunda, trabalhando. Então, foi... Essa transição aí acabou acontecendo e a maturidade veio muito mais cedo. E aí